Música Garota sua maluca, eu vou destruir sua vida Talita, 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 talita Esse é o DJ Suel, esse é o DJ Suel Viva de saca bandida Esse é o DJ Suel, esse é o DJ Suel Viva de saca bandida É o foi que lançou, a rock é chegado 150 é o que pê em mim, o sol é o que fez pra tudo Se tudo é mole pra nós, quando fez já taquei 150 é o que pê em mim, o sol é o que fez pra tudo Se tudo é mole pra nós, quando fez já taquei Essa é a tropa do bairro, os folhas Eles tão engraçadão, soltando nas perigueiras Soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete, tudo nessas perigueiras E tem que calma, tá delicioso que o pai cê vai Cê tá gostoso, então mata a cara Cê tá gostoso, então mata a cara A que no palito se amarrar Garota, sua mamãe, que o pôde isso que é sua vida Tá lenta, tá lenta, tá lenta, tá lenta Esse homem que é suel, esse homem que é suel, esse homem que é suel Esse homem é pessoal Esse homem é pessoal Esse homem é pessoal Que vai desacabar O que é pessoal foi que lançou A roda é pegado O que é pessoal foi que lançou A roda é pegado 150 é o que pé em mim O seu homem fez pra tudo Se toda mole pra nós Quando vem já tá queim O gaú, o gaú, o gaú, o gaú O gaú, o gaú 150 é o que pé em mim O seu homem fez pra tudo Se tudo é mole pra nós Quando vem já tá queim O gaú, o gaú, o gaú, o gaú Essa é a tropa do baile Os mulher que é capaz Eles tão engraçadão Socando nas perigas Soca, soca, mete, mete Tudo nessas perigas É putaria, né? Então tá com pó nas gatas É putaria, né? Então tá com pó nas gatas É putaria, né? Tá com, 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 tá com a pia As piranhas emocionantes DJ Suel tenta comer, as piranhas funcionando Então tô dando o pó nas minhas, as piranhas funcionando Então tô dando o pó nas minhas, as piranhas funcionando Basta agora que na buceta deu Esse é o DJ Suel, come, cu, come, xéria Hoje mulher, que vai ser pra várias coisas Vai dar pra mim, vai dar pra ele Hoje mulher, que vai ser pra várias vezes Vai dar pra mim, vai dar pra ele DJ Suel tenta comer, as piranhas funcionando DJ Suel tenta comer, as piranhas funcionando Solta putaria nessa porra Solta putaria nessa porra DJ Suel tenta comer, as piranhas funcionando DJ Suel tenta comer, as piranhas funcionando Então tô dando o pó nas minhas, as piranhas funcionando Basta agora que na buceta deu Basta agora que na buceta deu Basta agora que na buceta deu Esse é o DJ Suel, come, cu, come, xéria Hoje mulher, que vai ser pra várias coisas Vai dar pra mim, vai dar pra mim Hoje mulher, que vai ser pra várias vezes Vai dar pra mim, vai dar pra ele DJ Suel tenta comer, as piranhas funcionando DJ Suel tenta comer, as piranhas funcionando Solta putaria nessa porra PDício DJ Suel tenta comer, as piranhas funcionando Seja pra passar, as piranhas funcionando Seja pra passar, as piranhas funcionando Pela caminhada E aí Seja pra passar, as piranhas funcionando Enquanto сколько mulheres linhas funcionando E aí Já parece que na buceta Hoje mulher, que vai ser pra cá Olha o tom Acima gelar Eu Toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma de cada vez Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus 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 Oh, meu Deus, meu Deus Oh, meu Deus, meu Deus Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus Oh, 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 meu Deus Oh, meu Deus, meu Deus Oh, meu Deus, meu Deus Oh, meu Deus, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Já que para do lado, eu vou piranha Hoje isso pode, hoje é voltado Hoje isso pode, hoje é voltado Hoje isso pode, hoje isso pode, hoje é voltado 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 A ponta é a cada passagem Passa o rodo, passa o rodo A ponta é a cada passagem Passa o rodo, passa o rodo A ponta é a cada passagem Vamos dar uma moral pra ela Você tem cabelo ruim, mas isso não importa Você tem cabelo ruim, bebê, isso não importa O que importa em você, essa bonda na piroca Essa bonda na piroca, então joga, então joga